A batida entre os dois carros foi tão violenta que provocou um barulho muito forte que assustou quem mora na região. A gente já viu que tinha batido dois corças, uma colisão muito forte e ele voou e bateu na portaria do prédio. Um dos veículos foi lançado para a portaria deste prédio no setor Bueno, atingindo violentamente o jovem de 18 anos. A vítima, identificada como Bruno Marques, estava conversando com a porteira do prédio. Ele saiu do apartamento para passear com um cão de estimação. Os dois veículos estão sendo retirados neste momento do local do acidente. Mas segundo informações de testemunhas, o motorista daquele veículo ali, que matou o jovem de 18 anos, estava transitando do sentido do setor Bueno para o setor Pedro Ludovico, aqui na rua T13. E neste ponto exato, aquele outro carro descia a rua S5 e foi aqui que os dois se chocaram. Aquele veículo acabou sendo direcionado para a guarita do prédio. Lá estava um jovem de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Este vizinho esteve com o jovem momentos antes do acidente. Eu estava saindo do prédio e ele descendo para passear com o cachorro ali. Entendeu? Eu vim deixar um material ali e aí ele desceu quase que comigo. Ele desceu primeiro, a poucos instantes, a poucos minutos depois eu desci e já via o que tinha acontecido. Porque ia chegar o pessoal gritando ali na calçada, dizendo que tinha um garoto que tinha sido atropelado e nós vinha ver o garoto. Eliseu conta que testemunhas viram a motorista do carro, que seguia pela rua T13, discutindo no trânsito. Dizem que os dois estavam brigando, discutindo e foi o que aconteceu, atropelaram o garoto ali. Os moradores reclamam que esse cruzamento entre as ruas T13 e S5 é bastante perigoso. Nós estamos num bairro extremamente residencial, com muitas crianças aqui, muitos idosos. É altíssima velocidade, ninguém respeita esse parque que tem aqui. E não é só aqui não, viu? É na próxima esquina, é na esquina de cima. A vítima Bruno Marques estava se preparando para começar na próxima semana o curso de Direito.